Será mesmo que o vergalhão de aço está com os dias contados e será substituído pelo vergalhão de fibra de vidro com grafeno? Bem, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então pessoal, tudo bem? Aqui é a Maicon Medeiros. A gente está trazendo mais um conteúdo aqui para vocês, falando desse material aqui, que é o vergalhão de fibra de vidro com grafeno. Esse produto que a gente está aqui hoje, que é esse aqui também, ele é produzido pela Vergraf aqui no Brasil. Estou aqui com uma simulação de uma viga, utilizando aqui vergalhões de fibra de vidro com grafeno, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo. E os estribos aqui ainda são de aço. Ainda são de aço porque nas próximas semanas a gente já vai estar recebendo estribos de fibra de vidro com grafeno. A gente também vai estar recebendo as malhas pop de vergalhão de fibra de vidro com grafeno. Tu consegue fazer aí 20, 30, 40, 50 metros sem precisar fazer emenda. Ou seja, tu chega na obra, tu espalha ali por todo o piso, abre, está feito, não precisa ficar fazendo transpasso, amarrando ali, que dá uma mão de obra danada. E assim, vocês sabem que esse material aqui tem várias vantagens. Ele é zero corrosão, então tu não vai ter esse problema aí, que é muito comum com o aço, que está gerando a corrosão, de estar tendo oxidação, ficando todo enferrujado aí, correndo toda a estrutura por dentro, quando não acontece o recobrimento correto aqui com a capa de concreto. Ele tem aproximadamente um quinto do peso do aço. E eu já vou te mostrar isso aqui em primeira mão. Ele é fácil de ser transportado. Transporta em rolo. Aqui eu tenho só um pouco aqui, mas eu já transportei mais de 200 metros de vergalhão de 8 milímetros. No meu carro, que é um sandeiro, é um carro pequeno, a gente conseguiria transportar muito mais que isso, então é muito prático. Dentro da obra, tu consegue levar para qualquer parte da obra, no segundo andar, décimo andar, trigésimo andar, tanto pelo elevador como pela escada. Tu não precisa de grua, equipamento pesado. Outra coisa muito legal é que ele tem uma durabilidade de mais de 100 anos. Então, quando tu utilizar esse tipo de material, em vez de estar utilizando o aço, O aço que é um dos principais causadores de patologia na obra e também é o delimitador do tempo de vida útil de cada edifício, de cada estrutura, porque com o tempo ele vai se corroendo, vai se desestruturando. Então, com esse tipo de material, tu tem obras aí que vão durar mais de 100 anos, vai gerar economia, tanto aí para a construção civil, em relação a obras públicas, hospitais, prédios, construções, então ele é livre de interferência magnética. Então, ele é muito utilizado em salas de ressonância magnética, em hospitais, em locais que tu não pode ter estruturas de aço em volta. Então, tu utilizando esse tipo de material, tu não precisa fazer aquela proteção contra o eletromagnetismo naqueles locais que não pode ter a interferência ali de aço, de metais em volta. Então, realmente, são muitas vantagens. Existem desvantagens? Sim, como todos os tipos de materiais, existem desvantagens. Vai conseguir pegar esse material aqui e substituir simplesmente aonde está sendo utilizado o aço para qualquer função? Não. Tem alguns locais, eu vou te trazer aqui com informações que os engenheiros da empresa Vergraph trouxeram para a gente. Eu não estou falando aqui por minha conta e risco. Em relação à corrosão, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem o vergalhão de fibra de vidro com grafeno. Ele é totalmente livre de corrosão porque ele não utiliza metais, tá bom? Já aqui, a gente tem o vergalhão de aço e ele é feito com metal. O metal, ele sofre oxidação e vai corroendo aos poucos o aço. Então, se por exemplo, um pedaço ali da tua estrutura, do teu pilar, do teu baldrame, da tua fundação, da tua broca, esse metal aqui ficou encostando no solo, não ficou com o recobrimento correto ali de concreto, a oxidação pode começar por ali e deteriorar toda a estrutura por dentro. Então, realmente é algo bem complicado e, como eu já falei, o aço é o principal causador de patologia aí nas obras e o responsável por não ter uma durabilidade tão grande nas construções. Então, com esse tipo de material aqui, tu tens um elevado tempo de durabilidade das obras. Isso é muito legal. E antes de eu continuar te falando sobre esse produto incrível aqui, eu quero te falar de uma oportunidade que realmente é única. Vocês têm percebido que os nossos vídeos falando sobre vergalhão de fibra de vidro com grafeno, eles têm dado milhões de visualizações. E todas essas visualizações significam que existe um interesse muito, muito grande por esse tipo de produto. Tanto que a fábrica esgotou a capacidade total dela durante um tempo de produção. Eles estão com uma demanda gigantesca por produtos. E outros contratos que estão vindo por aí vão necessitar de muitas outras fábricas. E aí entra você que é investidor, investidor seja no ramo da construção civil ou em outra área, que queira investir nesse tipo de produto aqui no vergalhão de fibra de vidro com grafeno, que deseja aproveitar esse bom momento na construção civil desse material inovador que está chegando com muita força aqui no Brasil. A empresa Vergraf está com um sistema de licenciamento para novas fábricas. A ideia é ter fábricas espalhadas por todo o Brasil. Então se tu tem interesse em fazer parte da Vergraf, ser um licenciado da Vergraf para produzir esse tipo de material aqui, o vergalhão de fibra de vidro com grafeno, seja o vergalhão, seja a malha pop, seja os estribos que já estão vindo daqui a algumas semanas, então eu vou deixar para vocês o contato aqui embaixo do departamento responsável para que vocês entrem em contato com eles e vejam como é que funciona para se tornar um licenciado, poder ter uma fábrica aí no teu estado e sair na frente com esse tipo de produto que em breve realmente vai estar em todas as construções do nosso Brasil. Próxima coisa importante, peso. Estou aqui com uma balança de precisão. Aqui eu tenho dois pedaços de um metro, tá? Vou colocar aqui. Talvez não dê para ver aí na filmagem, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Está dando 135 gramas o vergalhão de fibra de vidro com grafeno e aqui está dando 598, ou seja, é quase um quinto do peso, tá? Um pouquinho mais que um quinto do peso. Então realmente é uma diferença de peso muito grande isso tu vai aliviar a carga aí nas obras, nas construções e também aliviar a necessidade de força pelos operários aí, pelos trabalhadores aí da construção. É muito mais prático de tu estar trabalhando. Para cortar ele? Muito fácil. Vou colocar um vídeo aí na tela para vocês. Em apenas um segundo eu consegui cortar o vergalhão de fibra com grafeno. Já quando a gente vai cortar ali, utilizando uma esmerilhadeira, o vergalhão de aço, a gente demora ali no mínimo aí uns 25 segundos para cortar esse vergalhão de 10 milímetros, tá bom? Ele dá mais trabalho para cortar. E a questão de resistência. Vamos lá. Resistência, o pessoal fala muito, ah, o vergalhão de fibra de vidro, ele é o dobro da resistência, a tração, de que o vergalhão de aço. Mas daí já deve estar te perguntando aí, ah, então só tem vantagem, vantagem e não. Como tudo nas obras, na construção, materiais novos, inovadores, isso aqui já existe há mais de 50 anos, o vergalhão de fibra com grafeno, apesar de estar chegando com força agora aqui no Brasil, com uma desvantagem que o pessoal comenta aí do vergalhão de fibra de vidro com grafeno. É o módulo de elasticidade dele baixo. Significa que ele trabalha mais, olha só. A gente consegue movimentar ele mais, ele vai ter uma elasticidade maior, vai trabalhar um pouco mais. Então, para algumas funções, como por exemplo, se tu for utilizar aqui, ó, numa viga, às vezes tu vai ter que estar utilizando uma bitola um pouco maior, mas isso tudo requer um estudo, um cálculo estrutural para definir cada tipo de estrutura. Já o módulo de elasticidade do aço, ele acaba sendo maior do que o módulo de elasticidade aqui do vergalhão de fibra com grafeno, porém, tem uma coisa bem importante. Como eu já mostrei para ti, ó, se eu colocar o vergalhão de fibra aqui e fizer isso aqui, ó, além de ele não quebrar, ele é muito resistente. Claro, todo material tem uma hora que ele vai colapsar, mas olha só, ele voltou para a posição original dele. E o aço? Se a gente fizer o mesmo aperto aqui, o que vai acontecer com ele? Tu já sabe, né? Ó, puxei, ele não volta para a posição original dele. Ele tem uma resistência bacana, porém, ele deforma, deforma e não volta para a posição original dele. Uma das outras desvantagens que eu vejo alguns engenheiros comentando é que o vergalhão de fibra de vidro, ele não avisa quando ele vai romper, que ele rompe do nada. Porém, eu quero te deixar um adendo aqui. Apesar do vergalhão não te avisar quando ele vai romper, a tua estrutura de concreto, ela vai te avisar. Por quê? Ela vai começar a fissurar, a trincar, e nisso tu vai ver que alguma coisa está errada e não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Mas então essa questão de, ah, o material, o vergalhão de fibra de vidro, ele é muito perigoso porque às vezes pode ter sido feito um cálculo errado e do nada ele corre o risco de colapsar a estrutura toda, vira baixo. Não! A estrutura de concreto, ela vai te avisar. Vai começar a dar trincas, vai começar a dar fissuras. Tu vai visualmente conseguir ver na estrutura de concreto esse efeito acontecendo e tu vai saber que algo está errado ali. Então essa questão aí de o pessoal dizer que, ah, que não tem como saber quando que vai colapsar a estrutura, que do nada vai arrebentar. Não, não é bem assim, tá bom? O pessoal também comenta que não tem norma brasileira ainda respaldando a utilização do vergalhão de fibra com grafeno. Disso eu já quero te deixar uma novidade bem legal. A norma brasileira, ela está em fase de estudo. Então, para que vocês possam estar utilizando, os engenheiros, as construtoras, possam estar utilizando esse material já respaldado numa norma nacional. Mas enquanto essa norma ainda não está pronta, o que que o profissional da construção civil, o engenheiro aí que vai fazer o cálculo estrutural, pode estar utilizando? A pré-norma da Ibracon, prática recomendada CT303, ou também pode estar utilizando diversas normas internacionais que já estão em vigor há dezenas de anos. A norma técnica permite isso, então não tem nenhum tipo de problema e o uso desse material vai ficar cada vez mais frequente. É inevitável o progresso, é inevitável a evolução. Diversos materiais vêm surgindo aí todos os dias, como por exemplo a construção agora em EPS, que está muito em alta, já vou falar um pouco disso junto com o vergalhão de fibra de vidro. Então, tu não pode ficar para trás. E já aproveitando esse gancho, deixa eu te falar que se tu quiser aprender mais sobre esse material, existe a plataforma Tecnaobra, tecnaobra.com.br, onde lá tem diversos cursos e treinamentos ensinando a utilizar tanto esse tipo de material aqui, como diversos outros materiais da construção civil. Também o pessoal pode se cadastrar lá para prestar serviço ou quem estiver procurando serviço especializado também consegue fazer o cadastro e fazer essa conexão, algo bem legal. Eu vou deixar lá na descrição para ti os links se tu quiser saber mais. Não esquece que agora, além da barra de vergalhão de fibra de vidro com grafeno, também tem a malha pop. Nos próximos dias aí a gente já vai estar recebendo e fazendo alguns conteúdos para vocês. Se tu quer que eu faça conteúdo sobre a malha pop de vergalhão de fibra de vidro, tu já deixa aqui nos comentários para a gente. E também o estrivo de fibra de vidro com grafeno. Realmente uma novidade que vai ser explosão, eu tenho certeza. E agora que a gente já falou dos benefícios, das vantagens e desvantagens desse tipo de material, outra informação que o pessoal pergunta demais é e preço? É mais caro? É mais barato? Consigo achar? Não consigo achar? Vamos lá. A vergrave nos passa que o valor do vergalhão de fibra de vidro com grafeno é o mesmo valor do vergalhão de aço. Então tu tens o mesmo valor, mas como eu já te falei, tu vai ter diversas vantagens e no final das contas tu vai estar economizando dinheiro utilizando esse material aqui e não tem volta. Vocês sabem, quando chega materiais inovadores que pelo menos tem a competição aí de preço igual, só que com inúmeras vantagens, realmente o material ganha mercado e quem não se atenta fica para trás. E outra informação bacana é onde é que tu vai conseguir encontrar esses produtos? Na data que eu estou gravando esse vídeo, em Minas Gerais tem uma das fábricas e tem diversas outras fábricas já sendo instaladas por todo o Brasil. Então, nos próximos dias, nos próximos meses, essas fábricas já vão estar em funcionamento a todo vapor e vendendo para toda a região do Brasil. Se tu quiser saber se aí na tua região já tem para vender, tu entra no site Vergrave, manda uma mensagem lá para eles perguntando os locais que tem e eles já vão estar te informando. Tá, mas e agora? Tu deve estar querendo saber. Tá aí, eu posso usar em tudo? Posso simplesmente tirar o aço, colocar o vergalhão de fibra e ponto final? Não, não é bem assim. Tente que analisar quais locais que esse material vai ter uma melhor resposta, vai ter um melhor uso do que o vergalhão de aço. Naturalmente, e também, quando tu for fazer a substituição, tem que fazer ali o cálculo estrutural correto pelo engenheiro para poder fazer essa mudança. Eu anotei aqui para ficar mais fácil os principais usos que está tendo hoje. Pisos industriais, radier de casa, garagens, galpões, estruturas de concreto armado. Principalmente, estruturas como casas de EPS, onde tu tens os vergalhões que vão de ponto em ponto, preenche com concreto, se torna ali um concreto armado. Então, nesse tipo de construção, tu consegue estar utilizando desde a parte da laje, das paredes, tanto da laje de baixo, como da laje de cima, e também na parte da fundação, porque é zero corrosão, não vai ter a corrosão do sol ali, é bem bacana. Verga e contra verga das janelas. Então, como tu pode ver, tem diversos usos, esses não são os usos exclusivos. Tu consegue também estar utilizando, em alguns casos aí, em partes aí, de colunas, de pilares, tudo vai depender se tu vai precisar da dobra ou não. Por quê? Esse material aqui, o vergalhão de fibra, tu não consegue dobrar ele na obra ainda, não tem essa tecnologia para estar dobrando ele na obra. Tu consegue dobrar ele desde que na fábrica. Por isso que está vindo agora os estribos. Eles já são dobrados na fábrica, já vem pronto, daí pronto, está resolvido. Mas, na obra, tu não consegue fazer a dobragem dele. Então, por isso que, em alguns casos, tu vai conseguir estar utilizando ali em pilares, em vigas, e em outros não, tem que analisar caso a caso. Esse material aqui, já tem mais de 50 anos de existência, e ele é muito usado lá fora, Estados Unidos, Europa. Eu até anotei aqui alguns dos locais que esse tipo de material foi utilizado para te saber que realmente é um material seguro, se não, não estaria sendo utilizado nesses locais. Construção do hospital no Texas, em 1985, linha de trem no Japão, em 1990, metrô de Berlim, de Londres, de Bangkok, de Nova Delhi, de Hong Kong e de Sydney. Ou seja, vários metrôs utilizaram esse tipo de material. É muito utilizado já, inclusive, aqui no Brasil, em lajes pré-moldadas. Também foi utilizado em pontes nos Estados Unidos em 1999, do Canadá em 2007, Espanha em 2001. E também está sendo utilizado no Brasil agora na Casa Conceito Glass, lá no Rio Grande do Sul. Tanto utilizando na fundação, na laje, nas paredes. Então, esse material, sim, pode ser utilizado em diversos tipos de construções. Não sou eu que estou falando, são os próprios engenheiros e está aí na prática para vocês a prova que realmente esse material está sim sendo muito utilizado. É um material seguro e, com certeza, vai estar cada vez mais presente aí nas construções por todo o nosso Brasil. Não esquece, se tu quer da construção civil, quiser aprender mais, vai acompanhando aí nosso canal. A gente sempre vai trazer vários vídeos e várias novidades para vocês. assim que chegar ali a malha pop em rolo, eu já vou mostrar para vocês, fazer alguns vídeos, tanto lá nas nossas redes sociais curtas como aqui no nosso canal. E também, quando chegar aos estribos, a gente vai fazer aqui vários testes e várias aplicações, tenho certeza que vocês vão gostar. Quer aprender ainda mais sobre esse tipo de material? Plataforma tecnaobra.com.br Lá tu vai ter os treinamentos para realmente estar utilizando esse tipo de material e também o pessoal que estiver buscando profissionais ou querendo oferecer seu serviço nessa área, pode fazer seu cadastro lá no site. E não esquece, esse é um vídeo informativo, eu não sou engenheiro, eu estou transmitindo aqui todas as informações que os engenheiros responsáveis pela Vergraph trouxeram para mim. Espero que esse vídeo seja útil. Se tu tiver qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, a gente vai trazer mais conteúdo em breve falando aí com os engenheiros. Então, eu vou estar respondendo diversas dúvidas. então já vai deixando a tua dúvida se esse conteúdo foi útil para ti, te inscreve aí. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.